Não faço pra chegar Uh uh Aba aí Casais não faço Juntos no salão Nunca são sim, mas nem saem do lugar Que tal o marido me pergunte, eles respondem O qual é bom, mas melhor ainda é namorar Quando a alegria extraga o moço nessa gente Que esqueci tudo e não vê o tempo avançar Na barrigada que passou, não volta mais a resto Ai, 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 ai É uma brugada que passou Não volta mais Beijinho de ator Tem sempre além de não te olhando Alguém me anda Há muito tempo e nunca vou te ir e falar Gira pra dança e tá constante a noite inteira Depois não vai estocar e se casar O sol nasceu e o sol no rio continua O bailar cai em uma parada do lugar Sai pela porta e todo mundo vai seguindo E pela estrada o ponto a cantar Ai, 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 ai A bruga do bama que passou Não volta mais Ai, 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 ai Amada, diva, sol, não volta mais O céu Amada, 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 amada Amada, 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 amada Que se alguém te noite, ondefe, o amor, que eu não Garrett Algo poderia me nunca depois e me falara Tira pra lá, se eu for constante a noite inteira Depois do baile eu estou falando em se caçar O sol nasceu, o sol morrer, o rosto no mar O baile acaba e eu não para de tocar Sai pela porta e todo mundo vai seguindo Libera e saiba pouco todo a cantar E agora ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amor que aсть me soa como umPota boração Ai, 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 ai Ai, ai, ai Amor que aсть me soa como uma ERA Para isso E aí Beijinhos pra todos Beijinhos, mãe Ai, ai, ai Ai, ai, ai A nova garra que passou Então, como vai? Ai, ai, ai Ai, ai, ai A nova garra que passou Não vou tomar A nova garra que passou Não vou tomar mais A nova garra que passou Não vou tomar Ai, ai, ai Vai da cozinha É o seu barulho Bonito!